Música Gibão é um nome dado a estes simpáticos primatas encontrados no sudeste da Ásia. Tem entre 45 e 90 centímetros de altura e o comprimento dos braços, que são bem longos, podem atingir até 70 centímetros. Eles não têm caudas e sua pelagem pode ser marrom ou preta em ambos os sexos e durante toda a vida. Os adultos têm um anel em torno do rosto sem pelos e os pés e mãos são brancos. Música Os gibões são animais bem territoriais. Um par mantém e defende seu território por meio de vocalizações. Música Estes animais ocupam as zonas mais altas de florestas e raramente, ou nunca, descem ao chão. Os gibões podem saltar de uma árvore a outra a mais de 10 metros de distância. O polegar reduzido e os braços mais longos que as pernas constituem adaptações à vida arborícola. Música No sudeste asiático, as florestas são densas por baixo, mas por cima é mais fácil caminhar por entre a copa das árvores. Música São bem ágeis. Caso um ramo partir, o gibão estende rapidamente a mão a um outro ramo, impedindo que caia no chão. Música Os únicos ferimentos que podem ter nesta viagem são as mãos partidas, mas que depois voltam a sarar. Música Nenhum dos outros macacos antropóides, como chimpanzé, gorila e orangotango, é tão vocal quanto o gibão. Nas disputas territoriais dos bandos, a competição quase só se limita à voz e à mímica. Também neste aspecto, o gibão é o primata de maior semelhança com os seres humanos. Música Uma das características mais interessantes do gibão é a existência em sua linguagem de sinais vocais específicos para designar alimento ou perigo, por exemplo. Música E o gibão é monogamo e o domínio é partilhado entre macho e fêmea. Música Seu grupo se resume na sua família, o par e as três ou quatro crias que tem. Música As crias desmamam a partir dos três anos, mas ficam com seus pais até os seis ou sete anos. Música Os gibões vivem sobre um território delimitado. E dormem encostados uns aos outros, mas sem construir ninhos. As frutas são seu principal alimento, embora folhas, insetos, ovos de pássaros e pequenos pássaros também façam parte da sua dieta. Música Em liberdade, o gibão é um animal bem arisco e agressivo. Mas com paciência e habilidade, é possível domesticá-lo. Música Seus maiores predadores são leopardos, águias e cobras-fítons. Música O tempo médio de vida destes animais é de cerca de 40 anos na natureza. Música 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 Música